Oi pessoal, como é que vocês estão? Saudade de vocês. Hoje nós vamos falar sobre a Índia, um país emergente. Lembremos, nós já falamos sobre a China, sobre o Japão, tigres asiáticos. Hoje vamos falar de um país que tem crescido a uma velocidade estrondosa e que tem uma população de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões. É muita gente. Vamos lá? Olhem só, no que diz respeito à localização da Índia, ela se localiza no sul do continente asiático, especificamente no sudeste asiático, e ela é banhada pelo Oceano Índico. A Índia, ela possui a sétima maior extensão territorial e possui a segunda maior população mundial. Faz fronteira terrestre com seis países, Paquistão, Nepal, Butão, Bangladesh e Mianna. Então nós podemos ver que a Índia é uma república federativa e é composta por 28 estados e sete uniões de territoriais. Então nós vemos que a sua população é de 1,2 bilhão. Então, como a Índia trabalha para alimentar e trazer uma boa qualidade de vida para essa população? Aqui nós temos que no século XVI, países europeus disputavam a região da Índia. A região que hoje compreende a Índia, principalmente em razão das especiarias, inclusive a Inglaterra, que é um país dentro do Reino Unido da Grã-Bretanha, começou a minar a indústria de tecelagem, porque os melhores tapetes eram indianos, para tão somente começar a vender seus produtos na Índia e em toda a Ásia. Então nós vemos o território dominado pelos britânicos, o território sempre administrado pelo governo da Índia e estados e territórios com administração indiana. Então nós vamos ver que, por meio do imperialismo, a Inglaterra minou a economia indiana em detrimento para favorecer a sua economia. A densidade demográfica da Índia é dessa perspectiva. A população se distribui de forma irregular pelo território, se concentrando nas regiões principais. Nós temos uma densidade demográfica de 340 habitantes por quilômetro quadrado e no interior há grandes contingentes populacionais. Há áreas de grandes vazios demográficos e áreas de grande explosão demográfica. E essas explosões demográficas ocorrem nos principais centros, nas principais cidades, onde ocorrem as melhores oportunidades de trabalho, melhores condições de vida e aí sucessivamente. E aqui temos um mapa que vai tratar justamente sobre os recursos naturais. A Índia é um país muito rico, principalmente em metalúrgica, na indústria petroquímica, entre outros, as principais fontes de energia utilizadas lá, é o gás natural, a hidrelétrica e o petróleo. Além de ter o domínio da energia nuclear. Então o país conta com grandes reservas naturais, o que beneficia a concentração de indústrias em seu território. É um país que, embora seja agrário, predominantemente sua população seja agrária, mas tem um nível de desenvolvimento muito grande, inclusive se despontando entre os países subdesenvolvidos que tem um nível de industrialização considerável. O território indiano é composto por várias atividades econômicas. Tem uma área total de mais de 3,2 milhões de quilômetros quadrados. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é baixo, está certo? Uma população, aqui, das de 2010, é de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. E uma área agricultável de quase 50% do seu território. É claro que mais ao norte nós temos a cordilheira do Himalaia. A agricultura e pecuária lá, lembremos que como o país tem uma certa dimensão territorial considerável, nós vamos ver que existe uma baixa produtividade, exceto nas áreas que surgem os oásis, que são as áreas que têm água doce, e mesmo em áreas irrigadas, ainda se depende diretamente da importação de alimentos. Por quê? Porque, querendo ou não, há baixa produtividade devido à falta de modernização da agricultura e também devido ao contingente populacional, que é enorme. Então, boa parte da população mais pobre vive da criação de animais, geralmente do tipo nômades, ou seja, cria animais no ambiente, quando não existem mais recursos, mais alimentos naquele ambiente, eles vão para outro, em busca justamente desse refúgio. Há falta de alimentos, justamente lá, para os animais. Há um constante deslocamento, predomínio dos gados, ovinos, caprinos e camelos, nessa região. Nós vemos aqui uma disparidade entre a produção e a pobreza. Nós vemos aqui o modelo nano do Tata Motors, que é uma das marcas populares, que nem a Volkswagen ou a Chevrolet aqui no Brasil, e também a cena das grandes cidades indianas, que isso, infelizmente, se normalizou. É normal, entre as, nos grandes centros urbanos, não só na Índia, como no mundo. Porque no sistema capitalista de produção, sempre vai existir um rico e um pobre. Um dominador e um dominado. Um explorador e um explorado. Então, a Índia é uma das maiores economias do mundo, e cujo PIB tem um crescimento de 6% já há algumas décadas, no decorrer dos últimos 10 anos. Então, conta com grandes empresas, as quais ela possui, inclusive, fabricantes próprios de automóveis. Mas, infelizmente, a pobreza, devido à concentração de renda e poder, é, infelizmente, notória e materializada no espaço geográfico. Aqui temos um gigante no futuro, uma projeção de 2011 até 2050, no que diz respeito ao crescimento da economia indiana. Para você ter ideia, a economia indiana, em 2011, ela correspondia à 11ª economia do mundo. Já em 2050, há uma perspectiva de que ela ultrapassa os Estados Unidos e se torne a segunda maior economia, perdendo a tom somente da China. E isso pode acontecer? Sim. É uma projeção. Vai depender das crises econômicas, vai depender das políticas públicas voltadas para o dinamismo da economia, e é excessivamente. Os campeões em crescimento. Aqui nós temos também um índice, em porcentagem anual até 2050. O Vietnã tem crescido 8,8%, e a Índia tem crescido nessa década, de 2010 a 2020. Claro que aqui em 2020 é projeção, 8,1%. Temos aqui alguns indicadores sociais, como a questão da taxa de analfabetismo entre adultos, entre crianças até 16 anos, a esperança de vida ao nascer, e também a taxa de mortalidade. Olha só. No Brasil, a taxa de analfabetismo, entre pessoas com mais de 16 anos, é de 10%. Na Índia, é de quase 35%. A questão da esperança de vida ao nascer no Brasil é 72,4%. Na Índia, é 64%. É quase 10 anos de diferença. E a taxa de mortalidade no Brasil é 23,6%, e lá é de 55 por mil. Então, nós temos que ver que vemos aqui uma grande concentração de riqueza, na mão de poucos, onde a grande maioria da população não tem as condições mínimas aplausíveis para ter uma vida digna, inclusive no que diz respeito à questão da moradia. Temos aqui as maiores cidades, como Bombay, Nova Delhi, Bangalore e Calcutá, e tem as imagens das mesmas. E a política externa é uma das mais conturbadas, porque existem brigas acerca de territórios, como é a região da Caximira, entre a Índia e o Nepal e o Butão, e o Paquistão. E outros conflitos. No que diz respeito ao conflito da Caximira, ele tem sua origem de disputas territoriais de poder, porque tanto o Paquistão quanto a Índia possuem o domínio da energia nuclear. Rivalidades étnicas e diferenças de caráter religioso. Dentro dessa diferença, temos os grupos xiítas e sunnitas, já que a principal religião lá, fora o budismo, é o islamismo. E essa região da Caximira é a região situada ao norte da Índia, a qual ultrapassa as fronteiras do país e se estende por terra da China e Paquistão. E outros vários conflitos que é que tem. No Paquistão, por exemplo, existe a guerrilha muçulmana separatista, que é justamente lutando para anexar a região da Caximira ao Paquistão. Que é a região estratégica que faz limite, fronteira com a China. Está certo? Isso tem alguns grupos, como o Pujá e os chiques, que lutam pela independência e pela formação do Estado do Calistão, entre outros. O Pujá já vai identificar, intensificar em 1984, onde nós temos, após o assassinato da primeira-ministra indiana, Indira Gandhi, que era da família de Mahatma Gandhi, começou a promover o movimento separatista. Está certo? E por aqui ficamos. Deus abençoe e se cuide. Um abraço. Consciência humana. Consciência humana.